O ex-jogador do Botafogo Jobson está de volta à prisão. Ele respondia por um processo de abuso sexual de adolescentes em liberdade, mas não cumpriu as medidas impostas pela justiça e perdeu o benefício. A decisão da justiça acontece logo depois que ficaram comprovadas as irregularidades no processo do ex-jogador. Em junho do ano passado, o atleta foi preso suspeito de ter abusado sexualmente de quatro adolescentes. Ele pagou uma fiança de 22 mil reais e passou a responder ao processo em liberdade. O juiz deu uma série de restrições para que Jobson cumprisse, entre elas que ele não entrasse em contato com as vítimas, que não usasse nenhum tipo de drogas, também que não frequentasse bares e boates. Além disso, ele deveria ficar em casa entre sete horas da noite e sete horas da manhã e só poderia sair de lá com autorização. Mas ele descumpriu duas das medidas. Foi um acidente e uma briga no interior do Pará, que chamaram a atenção do juiz responsável pelo caso. Na última sexta-feira, o Jobson e mais quatro pessoas estavam num carro que se envolveu num acidente de trânsito. Tudo aconteceu em uma rodovia que fica entre as cidades de Divinópolis e Marianópolis, no oeste do estado do Tocantins. O Jobson, ele foi levado para o hospital, mas saiu de lá antes mesmo da chegada das autoridades. Então, ele nunca explicou o que realmente teria acontecido. Mas o fato é que os policiais encontraram no carro várias latas de cerveja e uma garrafa de uísque. O jogador também teria se envolvido com uma briga e agredido um juiz e um jogador de futebol durante um torneio no Pará. Em 2010, veio a primeira punição. Jobson ficou seis meses afastado do futebol, depois de ser pego no exame antidoping. Na época, o jogador estava perto de assinar um contrato com um cruzeiro de Minas Gerais. Ele confessou que fez uso de crack e cocaína. Em 2015, quando jogava por um clube árabe, Jobson se recusou a fazer o exame antidoping. Primeiro, foi suspenso pelo Comitê da Arábia. Depois, foi a FIFA, a Federação Internacional de Futebol, que suspendeu Jobson de qualquer atividade relacionada ao futebol até março de 2018. Ele recorreu da decisão, mas até o momento sem sucesso. Obrigado.